Ela vai interpretar a música do Padre Zezinho, Amar Como Jesus Amou, e em seguida, Meu Bom José. Com vocês, Regia Aparecida! Com vocês, Regia Aparecida! Com vocês, Regia Aparecida! Com vocês, Regia Aparecida! Eu me lembro de Jesus e sorria E ao chegar o fim do dia Eu sei que eu dormiria Foi no mar que eu diria Com o fim do que eu falei Ela me olhou E disse-se que era lindo o que eu falei Pediu que eu repetisse por favor Mas não dissesse tudo de uma vez E perguntou de novo no sorriso O que eu preciso fazer E ao mar que eu Jesus não vou Seria como Jesus saiu Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Seria como Jesus sorria E ao chegar o fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Seria como Jesus sorria E ao chegar o fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Depois que eu terminei de repetir Seus olhos não saíram do papel Toquei no seu rostinho E ao sorrir Pedi que ao transmitir fosse fiel E ela deu-me um beijo demorado E ao meu lado foi dizendo assim Andar como Jesus amou Andar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria Sorrir como Jesus sorria E ao chegar o fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Sei que eu dormiria muito mais feliz Eu não te quero e meu amor de fé Se a fechada, bela dozeira E te quero e meu ser mais bela Quanto eu se sorvete As vezes eu te quero e meu ser Eu não te quero e meu amor de fé Eu não te quero e meu amor de fé E nada disso acontecia Mas eu sou sua irmã Maria Você podia simplesmente Ser capiteiro e trabalhar Sem nunca perdoar o seu final Jesus mandou Dão Maria No Vão José você podia Ter muitos filhos Por Maria E teu ofício ensinar A morte ao pai sempre fazia O que será no Vão José Que ser seu pobre Vida um dia Andou com estranhas ideias Que fizeram Chorar Maria Me lembro as vezes de você Meu Vão José Meu próprio amigo E deixe a vida Sabia Ser feliz Uma salva de palmas para ela Reja Aparecida Intérprete, grande intérprete da nossa terra